Imaginem que estamos a jogar um jogo em que lançamos uma bola ao ar e tentamos adivinhar a altura que a bola atinge e a velocidade com que a lançamos. Para isso, um de nós tem a bola e o outro um cronómetro. É o melhor que consigo desenhar. Parece mais um gato do que um cronómetro, mas dá para ter uma ideia. Enquanto um atira a bola para cima na vertical, o outro registra o tempo que a bola ficou no ar. Depois, vamos usar o tempo passado no ar para calcular a rapidez com que a bola foi lançada ao ar e quanto tempo esteve no ar. Desculpem, que altura atingiu. Vou assumir que a resistência do ar é desprezável. Por suposto que aplicarei a todos os problemas relacionados com o movimento de projéteis. Então, a resistência no ar é desprezável. Não nos podemos esquecer. E se estivermos a falar de uma bola de beisebol ou algo semelhante, não andaremos muito longe da verdade. Bom, não obteremos uma resposta exata e aconselho-vos a experimentarem por vocês ou mesmo a verificar a influência da resistência do ar sobre os vossos cálculos. Mas para este problema relacionado com o movimento de um projéteis, e para outros futuros, pelo menos na lista de física básica, consideraremos a resistência do ar negligenciável. Isto permite-nos partir do princípio de que o tempo de subida, de que o tempo que a bola demora a atingir a altura máxima, é igual ao tempo de descida. Se virem o vídeo anterior, reparem, onde representámos a altura em função do tempo, verão que em dois segundos a bola atingiu a altura máxima e que demorou também outros dois segundos a chegar à posição da qual foi lançada. Seja qual for a velocidade inicial, demora metade do tempo a chegar a zero, quando atinge a altura máxima, e ao mesmo tempo a fazer o percurso inverso e a atingir novamente a velocidade com que foi lançada, com o mesmo módulo, mas agora no sentido descendente. Vamos brincar um pouco com números para termos uma noção mais concreta. Imaginem que atire uma bola ao ar, e vocês medem com o cornómetro, o tempo que a bola esteve no ar, ou seja, 5 segundos. Como podemos calcular a velocidade com que lancei a bola? Em primeiro lugar, vamos pensar, se o tempo total no ar foi de 5 segundos, significa que a variação de tempo na subida, que é a primeira metade do tempo que a bola passou no ar, será igual a quanto? 2,5 segundos, ou 2 segundos e meio. O que significa que nestes 2 segundos e meio, a bola foi da velocidade inicial, fosse ela qual fosse, à velocidade final no cimo, que é a velocidade de 0 metros por segundo. nos 2 segundos e meio. Este não é o gráfico deste exemplo, é o do vídeo anterior no qual sabíamos a velocidade inicial. Mas seja qual for o tempo, o objeto é lançado com uma velocidade inicial, a qual vai diminuindo até que se anula no topo, e começa depois a descer e a velocidade a aumentar em módulo. Resumindo, demora 2,5 segundos a chegar da velocidade inicial a 0 metros por segundo. Sabemos também a aceleração, é a aceleração da gravidade. Sabemos que a aceleração da gravidade, assumimos que é constante, embora não seja bem assim, assumimos que é constante se o objeto estiver perto da superfície da Terra, e é, a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo quadrado. Vejamos, a variação da velocidade é igual a velocidade final menos velocidade inicial, que neste caso equivale a dizer 0 menos velocidade inicial, ou seja, dá menos a velocidade inicial. O sinal menos mostra que a velocidade diminuiu, teve variação negativa. Podemos calcular a variação da velocidade ainda de outra forma. De acordo com a definição da aceleração, a variação de velocidade é igual à aceleração, que é menos 9,8 metros por segundo quadrado, menos porque a velocidade diminui na subida, dado que a aceleração é para baixo, vezes tempo, ou vezes variação de tempo. A variação de tempo é 2,5 segundos. Então, qual é a variação da velocidade? Já sabemos que será igual ao simétrico da velocidade inicial. Vou usar a calculadora, vou buscar a calculadora, trazê-la para o ecrã. E é menos 9,8 metros por segundo, 9,8 metros por segundo, vezes 2,5 segundos. Dá menos 24,5. Vou usar outra cor. Menos 24,5 metros por segundo. Aqui segundo corta com um destes segundos do denominador. Assim fica apenas um no denominador, metro por segundo. Isto é o mesmo que o simétrico da velocidade inicial, menos a velocidade inicial. Se multiplicarmos ambos os lados por menos 1, obtemos a velocidade inicial. Foi muito simples calcular a velocidade. Basicamente, dividimos o tempo que permaneceu no ar por 2 e multiplicamos isso pela aceleração da gravidade. Podemos utilizar o valor absoluto da aceleração da gravidade, na realidade, o seu valor positivo. Isto dá-nos a velocidade inicial. A velocidade inicial é 24,5 metros por segundo. Como é uma quantidade positiva, é no sentido ascendente, para cima, neste nosso exemplo. Esta é a velocidade inicial. Já esclarecemos parte deste jogo. A velocidade inicial com que a bola foi atirada ao ar, que será igual ao módulo da velocidade ao cair no chão. A velocidade da bola terá o mesmo módulo, mas o sentido será o oposto. Falta-nos agora calcular a distância, ou melhor, qual a altura atingida pela bola, desde o ponto mais baixo ao sair da mão, até chegar ao topo. Até ao topo. Tudo isto deriva de conceitos muito simples. A variação da velocidade é igual à aceleração vezes variação de tempo. O outro conceito simples é o do deslocamento. O deslocamento é igual à velocidade média, velocidade média, vezes variação de tempo. E qual é a velocidade média? A velocidade média é igual à velocidade inicial mais velocidade final, a dividir por 2, porque supomos aceleração constante. É a média aritmétrica entre as velocidades inicial e final. Quanto é que isto dá? 24,5 m por segundo mais... Qual a velocidade final? Nesta situação estamos a falar apenas dos primeiros 2,5 segundos. Portanto, a velocidade final é 0 m por segundo. Estamos a falar do momento em que a bola chega a este ponto. A velocidade final é 0 m por segundo neste ponto. Vamos dividir isto por 2. Isto dá-nos a velocidade média. E depois temos de multiplicar por 2,5 segundos, vezes 2,5 segundos. Isto dá 24,5 a dividir por 2. Podemos ignorar o 0. Continua a dar 24,5. Dá 12,25 vezes 2,5. Vezes 2,5. Lembrem-se que isto é em segundos. Vou escrever as unidades. Isto dá 12,25 m por segundo, vezes 2,5 segundos. Vezes 2,5 segundos. Só para recordar, estamos a calcular o deslocamento nos primeiros 2,5 segundos. Isto dá... Vou usar a calculadora mais uma vez. Temos 12,25 vezes 2,5 segundos, que dá 30,625. Isto dá que o deslocamento total é 30,625 m. Os segundos cortam. Isto é bastante. Estamos a falar de quase 31 m na vertical no sentido ascendente. Isto é, sensivelmente, a altura de um prédio de 9 andares. E eu, honestamente, não tenho braço para isso. Mas se alguém conseguir que uma bola se mantenha no ar durante 5 segundos, ela percorrerá 30 m na vertical. Pois é. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo vou generalizar isto. E talvez consigamos criar uma fórmula para generalizar. De modo a que, independentemente do tempo passado no ar, consigamos calcular o deslocamento. Melhor ainda, tentem deduzi-la por vocês. E no próximo vídeo mostro-vos a minha abordagem. 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 Obrigado.